A equipa de task force da Covid-19 do município de Lauten decidiu deslocar a comunidade de Lauten em Dili para seu município. A equipa de task force da Covid-19 do município de Lauten falou sobre os meios de transportação dos cidadãos de Dili para Lauten, mas ainda não tem máquinas de teste swap no laboratório. O plano de deslocação baseia-se no aumento da pandemia da Covid-19 em Dili. Qualquer cidadão tem a obrigação de participar no teste de swap antes de entrar ao seu município. O administrador do município de Lauten, Domingos Chávio, disse que vai encontrar com os intelectuais de Lauten para falar sobre o assunto. Segundo Domingos Chávio, a equipa vai tomar a medida de prevenção porque a quarentena de Lauten não há mais espaços. Após a transportação, os cidadãos continuam a cumprir as regras do Protocolo da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde. Júlio Seixas, na reportagem.